Oi, 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 meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito, muito que sim! E sobre a receitinha de hoje, eu quero ensinar pra vocês um gelado de prestígio na travessa. É muito fácil e muito rápido e dá pra você fazer aí agora e comer ainda hoje. Vamos lá conferir os ingredientes. Nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, 200 ml de leite de coco, um pacotinho de 100 gramas de coco ralado ou coco flocos. Você use o coco de sua preferência. Eu já coloquei aqui na minha panela o leite de coco ou leite condensado. Vou colocar o coco. Vamos fazer assim, vamos colocar uma quantidade, quase todo o pacotinho. Vamos deixar um pouquinho pra decorar a nossa sobremesa, né? E agora vamos mexer tudo muito bem e levar no fogo para cozinhar. Olha lá, meus amores. Mexam o tempo todo até começar a desgrudar do fundo da panela. Lembrando que esse creme, ele é fácil, fácil de grudar no fundo da panela, tá? Ele queima rapidinho se você não ficar mexendo. E o ponto é esse. Só começou a soltar ali do fundinho da panela. Vocês desligam o fogo, mexe mais um pouquinho e agora que vamos colocar o creme de leite, tá? Coloca a metade, mexe, faz aí do seu jeito. Vai colocando e vai mexendo. Mistura tudo muito bem e agora vamos colocar esse creme em um refratário. Peguei aqui um refratário pequeno, de pequeno pra médio, tá bom, meus amores? Você vai colocar o creme. Pode ser quente ainda, tá? Vamos deixar esfriar esse creme e agora vamos lá nos ingredientes para a cobertura. E para a cobertura nós vamos precisar aqui de uma caixinha de creme de leite, aquele coco ralado que você separou, coco ralado ou flocos. E eu tenho aqui 300 gramas de chocolate ao leite. Você pode usar o chocolate ao leite ou o chocolate meio amargo. E também, se você preferir, pode usar menos chocolate, 200 gramas, tá bom? E agora nós vamos misturar aqui o creme de leite com o chocolate e levar no micro-ondas para ir derretendo. Meus amores, eu quero mostrar para vocês, né? Porque vai que tem alguma dúvida por aí. Então eu coloquei aqui o chocolate e o creme de leite. E agora que eu vou começar a derreter, tá? Então leva no micro-ondas, conta 10 segundos, mexe ou 15 segundos também dá. De 15 em 15 segundos até derreter bem. Meus amores, eu nem deixei gelar não, tá? Esse creme. Você coloca o dedinho aqui, ó. Vê que ele tá meio durinho? Já pode colocar o chocolate. E eu derreti lá no meu micro-ondas. Ficou essa lindeza. E agora nós vamos fazer isso aqui. Só isso. E é só você espalhar bem. E agora sim tem que levar para gelar, tá? Você leva para gelar e por último vamos colocar o coco ralado por cima. Já deixei esfriar um pouco e agora vamos colocar o coco ralado para ficar com cara de prestígio, né, meus amores? Prontinho. Eu vou levar na geladeira para gelar bem e volto aqui para a gente experimentar. Então vamos ver como ficou a nossa sobremesa. Gente, que cheiro bom. Olhem isso, meus amores. Querem que eu pegue mais um pouquinho para vocês verem? Olha lá. Que coisa maravilhosa. Estão vendo? E agora vamos experimentar, né? Mas antes de experimentar, eu quero mostrar mais de pertinho para vocês. Olha, se não vale a pena fazer? E agora sim vamos experimentar. E essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse videozinho, clica aí no joinha, gostei. Se inscreva no meu canal. Isso ajuda muito. Me sigam aqui nas redes sociais. Aqui. E compartilhe os meus amigos. Isso, olha lá. Meu marido está dizendo. Compartilhe os meus vídeos com seus amigos. E agora vamos experimentar. Ah, ó. Vou deixar aqui para vocês. Muita gente me pede a cor dos meus batons. E essa cor é muito pedida. Vou deixar ali na descrição a cor do batom. Tá bom? Porque receitas da Cris não é só culinária, né? Umas coisinhas a mais que vocês gostam. Unha, batom. Tá bom, meus amores? Um beijão. Ah, foca aqui. Gente do céu. Olha isso. Ó, nem cai. E aí E aí E aí